Música Boas malucos, eu queria comentar Street hoje aqui no videozinho de GTA 5 Como muitos pediram, queriam um truque para ganhar dinheiro neste jogo Que é o GTA 5 no online Vocês queriam um truquezinho para ganhar Para continuar a ganhar dinheiro, o Street decidiu subir aqui Eu estava a fazer desta forma, que é simples Já tenho que pedir a nossa Jornay, como vocês sabem, na Pegasus Vocês vão ao Warstock e compram a Jornay Que é aquela carrinha de... é como uma autocaravana Vocês já vão ver qual é Este truque, é simples É muito fácil fazer este truque Vocês podem ganhar, por exemplo, vocês podem ganhar entre Cento e... poucos mil, como duzentos mil E como quatrocentos mil, como vocês vão ver no video pessoal Vocês dependem de como façam o truque, vão ganhar um ou outro dinheiro Mas ganhar, vão ganhar sempre A gente tem que levar este carro lá para a garagem, como sempre, como nos truques anteriores Uma vez que a gente chega aqui à garagem Vocês fazem a mesma situação dos últimos truques que eu tenho subido Mas vocês metem aqui a carrinha no meio Vão ver como ela fica presa E a gente entra de forma bugada no jogo Na nossa garagem, ok? Vamos pegar no nosso carrinho que a gente vai vender o primeiro Vou-vos mostrar aqui Qual é a carrinha, já que está aqui na garagem Já fizemos os processos, olhem aqui o Warstock A gente vem para baixo e a carrinha é esta aqui Jorni 15 mil, a gente pode ficar para lá por 15 mil Não é cara e temos para sempre Que é o que eu fiz, que eu comprei uma vez e a tive para sempre, ok? Agora o que a gente vai fazer é escolher um carrinho para ir vender Está claro que este truque Só fiz com carros da 1.10 Anteriores da 1.11, desculpa De anteriores como este, por exemplo, da 1.10 Não experimentei Não experimentei, quer dizer, experimentei um e não me deixou Por isso é que eu não fiz mais Nem tentei com este grande Tentei um com mais O que eu tinha ali queda 1.8 Tentei com esse e não consegui Então vou vender este de 1.10 No .10 o bug voltou Vocês vão ver ali, olha ali à direita Aquela rodinha ali à direita Significa que a gente O que estamos a fazer bem Uma vez que a gente está aqui fora com o carro Não me deixou o carro Quer dizer, podem me chamar mas Vamos chamar a nossa seguradora de carros Vamos pagar O que a gente fez Que foi destruir o Jester Que é este carro azul E de imediato o segundo passo O primeiro passo é chamá-lo seguro O segundo passo é vir aqui a viagens de transportes Vamos ao último e comprámos Karim Rebel Como é sempre Aquela carrinha de sempre Karim Rebel Ok pessoal Vocês vão ver aqui Que eles mudaram de sitio As carrinhas que eu até andei à procura Eu sabia que ela estava à direita Eu andei aqui à procura Por causa da atualização Eles puseram uns carrinhos novos Quer dizer, que não estavam aqui para vender E o Street ficou maluco Mas tipo Onde está Karim Rebel Não encontrava E está aqui à esquerda Podem ver ali Está ali 3000 Prontos mudaram outro sitio Para não encontrarem Está feito aqui no vídeo Comprámos a carrinha Uma vez que a gente compra a carrinha Ele vai nos dizer que vai ser entregue na nossa garagem Que viram ali à esquerda Em breve Na garagem em breve Prontos E a gente agora o que é que tem que fazer Temos que ir com este carro acelerar a fundo Para o Los Santos Custom Pessoal Eu espero que vocês deixem aquele apoio magnífico De likes Para saber se vocês querem mais ou não Porque Há um certo público do canal do Street Por exemplo Que não gosta deste tipo de vídeos GTA Ensinar truques Mas há outro certo público Que gosta muito E eu tenho que fazer vídeos para todos os tipos de público Que é o que eu tenho no canal Vário tipo de público Pessoal Também quero saber nos comentários Se vocês querem um videozinho esta semana de snow Que eu tive ontem a fazer snow Estou Que arrebentadíssimo Estive a fazer snow ontem E Estive o dia todo E tenho algumas coisinhas gravadas Para vocês verem Portanto Agora o que vocês tem que fazer aqui É pegar no carro e baterem ali De frente E agora cuidado aqui ao entrar pessoal Vocês tem que fazer uma cena Temos que pôr as duas rodas da frente Mas sem entrar para dentro A gente não pode entrar para dentro Ok Eu vou pôr aqui o carro direitinho Vocês vão ver que eu vou deixar as rodas de frente Eu estou a acelerar com cuidado Para que vocês não se podem passar Olha aqui Aqui eu acho que é o máximo que a gente consegue entrar Sem detectar Vamos chamarmos o mecânico E o processo que a gente tem que fazer É chamar a Karim Rebelo Aqui para o nosso mecânico E acelerar Enquanto a gente deixar este menu acelerar Aqui A gente X E aceleramos X E aceleramos Não ao mesmo tempo X e depois aceleramos Enquanto aquele menu desapareça Aí é quando vai importar Quanto é que a gente vai vender o carro Não arranjeis o carro Por exemplo Este dá 279 mil Eu imagino que pode chegar aos 200 mil Se o fizer ainda mais rápido Mas aqui já ganhei 279 mil Pessoal Não arranjem o carro Tem que ser sem arranjar E a parte Quanto vocês forem mais rápidos A acelerar Dar no X E depois acelerar Ele vai nos dar mais Ok A gente vai ver aqui Um tipo de falho Que vos pode dar No carro Para depois não terem esses comentários Ok pessoal Ok Estamos aqui com Este carrinho Como vocês vão ver agora Eu vou vender Vou vender este Este supostamente tem que dar mais Porque é muito mais caro E vocês vão ver O que é que isto vai dar Eu como sempre Vou fazer aqui o choque Uma E vou meter lá as duas rodas de frente O que é que vai acontecer aqui Vocês já vão ver Pessoal Não comecem a spamar nos comentários Sem ver o vídeo Vejam tudo direitinho Se fechar igual Aqui prontos O que é que eu vou fazer aqui O que é que eu vou fazer aqui Vou chamar um mecânico Vocês vão ver agora aqui Mecânico E eu fiz todo o processo Que fiz no ano anterior Vou chamar e vou pedir a carne Me rebel Mas pedi e acelerei muito tarde Olhem aqui Vocês vão me ver Viram Aceleram-me muito tarde O que é que vai acontecer aqui Apreciam Vamos vender E só dá 103 mil Viram Mas agora Agora a gente vai fazer o mesmo truque Com este carro Vamos voltar a fazer este truque Com este carro Para vocês verem Que aqui Não há batutice E se vocês fizerem O truque direitinho Vão ganhar o dinheiro Que têm de ganhar com estes carros Ok? Parem aí Já estamos aqui Com o nosso carrinho Pessoal Outra coisa que eu queria dizer Importantíssima Vocês estão sempre a dizer Que eu posso A seguradora Num já aparece o carro Pessoal Mudem sessão Que isso já se arranja Quando sair num carro Mudem sessão Que isso já se arranja Eu sempre que mudo sessão Vou à garagem A ver se tem lá o carro Ou não Mas a gente nasce Sempre ao lado do carro Que a gente duplicou Vejam na garagem Se está lá o carro Se não tiver lá o carro Guardem esse E voltem a fazer o processo de novo Ok? Eu vou bater aqui Duas vezes Para ver que o carro está bem estragado Que é para Para o truque funcionar bem Agora aqui vai acontecer Um bugzinho Vocês vão ver Mas não influi para nada O truque Ok? Eu vou por aqui E agora vou acelerar Vou chamar o mecânico O que é que vai acontecer? O mecânico não me vai deixar Trazer a carne E morra-bel Porque Tem que passar um tempo Não tem que passar um tempo Só que a carne e morra-bel ali não chegou Está ali a dizer 10 segundos E eu acelerei Mas aqui não influi nada O que vocês influi É quando desaparece este menu Isto até é bom Que apareça assim Temos um falho Que vocês podem saber Que resolveu Tenho 5 segundos para voltar para trás E deixar as rodas direita É quando desaparecer este menu Ok? A gente dá e acelera Viram? A gente deu e acelerou Ele nem deu tempo Nada A gente até ouviu o motor X e acelerar E vai acontecer aqui E estarem aqui 400 mil Que ela nos dá Por este carrinho magnífico Pessoal É assim de simples A forma que a gente pode ganhar dinheiro É muito simples É só deixar aquelas duas rodas à frente E chamar o mecânico Pedir a carne-me-rebel e acelerar Mas tem que ser um processo muito rápido Tá, tá E aceleram Ok pessoal? Espero que tenham gostado Espero contar com o vosso apoio Respondam aí as perguntinhas Que eu vos fiz nos comentários Que eu estou a gostar muito De fazer perguntas Para que vocês veem os vídeos inteiros E respondem a todos os comentários A tudo que eu perguntei Pessoal Semana em menos Até a próxima Espero que tenham gostado E Fui!